galera o seguinte eu estou com um vídeo aqui bem rapidinho beleza nos casei seu gmail ele não envia ele fica na fila ele tipo assim ele fica sempre na fila ele não envia fica somente na fila nesse vídeo de passa aqui uma dica eu tenho certeza que vai funcionar aliás são duas dicas que vai funcionar para vocês ok eu já vou direto ao ponto então sem enrolar som o que você vai fazer você vai vir aqui ó na Play Store primeiramente depois você vai procurar aqui para você por gmail e ok você vai dar para a história do seu smartphone procura por gmail tá vendo que no meu que tem atualizar eu vou atualizar o gmail aí você também vai fazer a mesma coisa atualizar o gmail no meu que não atualizou porque tá com memória cheia mas é isso aí você tem que atualizar o gmail Ok essa primeira dica aí depois que você atualiza você faz um teste para ver se tá tudo ok para ver se funcionou se mesmo assim não deu certo você vai para a segunda e última dica que é vindo aqui aqui nas configurações do seu aparelho celular depois você desce até aplicativos padrão ok aqui vai vir todos os aplicativos instalados que você tem o seu smartphone e aí você tem que procurar por gmail que você vai procurar por gmail onde está gmail vai ser lá embaixo o meu está aqui ó vou clicar em cima vai vir aqui algumas opções aí o que você vai fazer aqui que você vai vir armazenamento vai vir aqui limpar cast não clique limpar dados porque não tem precisão depois você volta lá em cima na setinha e vem aqui ó força a parada força a parada e depois você vai forçar interrupção fazendo assim você pode estar voltando lá e fazer um novo teste eu tenho certeza que agora para frente vai funcionar ok é isso aí seu gmail fica sempre na fila não envia então com esse vídeo vai funcionar ok alguma coisa que eu te peço é só para você comentar abaixo desse vídeo e se deu certo se funcionou se tutorial para que eu possa ler seus comentários ok finalizou vídeo aqui